Abertura 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 Todo ser humano causa impacto nos outros. A missão do médico é melhorar a qualidade de vida. Garanto que ganharão independente do desfixo. Não se deixe anestesiar pelo milagre da vida. Não espere demais para recuperar a humanidade Aprenda a entrevistar, a falar com estranhos, com amigos, enfim, com todos Cultive as amizades verdadeiras, pois estas sim estarão com vocês quando mais precisarem Hoje alguém irá morrer de fome Hoje eu irá calar mais uma voz em algum lugar, em qualquer esquina aqui Gente sem carinho e sem forças para viver Faça a diferença Faça alguém feliz Cuide das pessoas dia após dia Todos nós temos muito a ensinar Portanto, pode sair por aí e continuar sendo o mesmo Ou pode mudar o futuro da nossa nação Amem mais, respeitem mais E sejam todos imensamente felizes E aí Abertura